Como modelo político, assim? Para responder essa questão, teria que tocar em tantos assuntos, sabe? A história se faz num momento, já no segundo momento depois, são outros problemas, os heróis do passado são esquecidos rapidamente. Isso, cada revolução não devora depois os seus próprios filhos, né? Como dizem os sábios, bem, tivemos esse momento de transformação, voltou o regime democrático, que era algo familiar para os polonês, na época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque nós recuperamos a independência depois da Primeira, e só foi possível essa recuperação porque mantivemos nossos valores. É mais ou menos como a letra do vosso hino do estado do Rio Grande do Sul, né? O homem sem virtudes e valores, etc., etc. É mais ou menos isso. Então, a mãe polaca, a família manteve esses valores, algumas instituições de caráter público ajudavam nessa viagem durante cem ou mais de cem anos sem independência. Depois ela é recuperada, depois entramos, depois da Segunda Guerra Mundial, no sistema autoritário, supostamente da classe operária. Enfim, hoje em dia a transformação é rápida porque preservamos... Eu acho que o fator essencial, para não me alongar e não monopolizar o tempo, as vossas excelências e caros telespectadores, eu acho que o fator humano é essencial. Investir no jovem, em si mesmo também, andar com a cabeça erguida e absorver tudo o que é de melhor, sabendo distinguir o bom do mal e avançar, independentemente da condição que temos. Polônia ainda tem longo percurso para percorrer, para alcançar, digamos, as maiores potências. Nós já somos a vigésima potência do mundo economicamente. E, digamos, hoje em dia o produto nacional per capita, eu acho que não sei quantas vezes é maior do que o da Ucrânia. E saímos do mesmo patamar. A Ucrânia estava mais alta. Então, agora o nosso país irmão, a Ucrânia, tem que realmente fazer um processo de levantamento, transformação e com suas próprias forças, principalmente, e talvez a ajuda de todos os amigos, ser guer, levantar e ir para frente. Embaixador, o senhor citou antes a questão diplomática, até a dificuldade de trazer artistas da Polônia para se apresentarem aqui, para ter essa troca de culturas. Eu venho de uma cidade que tem 95% de descendentes poloneses. E nós buscamos, às vezes, nas redes sociais, encontrar as origens lá na Polônia, de familiares que ficaram lá. Porque, por exemplo, no meu caso, os meus bisavós vieram da Polônia. E muita gente questiona como é difícil encontrar essa raiz, até mesmo para ter a dupla cidadania, para conseguir se reconhecer como um cidadão polonês. Como que é isso hoje? É muito difícil? É muito burocrático? Sabe, nós procuramos ser o menos burocráticos possíveis. Em algumas áreas alcançamos isso. Hoje, a senhora, mesmo como estrangeira, registra a empresa em dois, três dias, a sua própria empresa na Polônia. Mas, nos nossos tribunais, é outra história. Parece que... Eu não posso criticar outros colegas do serviço público, funcionários públicos, mas trabalham em outro fuso horário, aparentemente. Isso é uma piada, é um sentido de humor polonês. Os arquivos nossos, depois da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, depois de umas nacionalizações, estão meio perdidos. Eu sei que pode ser difícil, não é como aqui, né? Que tem arquivos de 100 anos para trás, tranquilamente colocados numa oficina pública. Lá, houve guerra, tudo foi destruído, não há arquivos, às vezes. Esse é o problema. Desapareceram não só arquivos, cemitérios inteiros, né? Para procurar os dados. Então, tudo isso está sendo recuperado, pouco a pouco. Não sei, já dura, o processo dura 50 anos, depois dura mais outros 50. É um processo um pouco, talvez, demorado, mas se alguém quer voltar às raízes, a Polônia é muito, digamos, flexível nessa área de um cidadão. Nós ter outras cidadanias é permitido. Se alguém quer voltar à cidadania polonesa, porque os países do mundo velho, quer dizer, a União Europeia, os outros, os países do mundo velho, quer dizer, os europeus praticam uma atitude diferente do mundo novo, quer dizer, da administração brasileira. Para nós, os descendentes dos nossos cidadãos do passado, são polonês e podem ter o passaporte polonês. Não há nada de errado, espero, com isso. Então, qualquer pessoa que se sente pode comprovar isso na administração, via nossos consulados gerais, que são poucos, só tem em Curitiba agora, em nossa sessão consular, na Embaixada em Brasília, pode aplicar o processo. Eu, pessoalmente, garanto que nossos consulis que trabalham aqui são pessoas de excelente nível e vão dar tudo de si, para acelerar o processo. A gente tem a experiência aqui dos descendentes italianos, que tem um fluxo bem importante de solicitação e de obtenção da cidadania. Eu queria ter uma ideia, no caso de poloneses, filhos, netos, bisnetos. O senhor tem ideia hoje, no Brasil, qual é a população que, de alguma maneira, tem essa ascendência? Os números que você citava podem chocar esse grévio. Porque os nossos historiadores, o professor Kula, afirma que a comunidade, os ex-imigrantes, as pessoas que estão vivas com os descendentes, chegam a um milhão e meio. Estão aonde? No Brasil, em termos de regiões? Principalmente no sul, eu acho, segundo todos os dados. Rio Grande do Sul, o senhor tem ideia de quanto? Do um milhão e... Quando falo com o nosso grupo aqui, ontem fui homenageado. Na verdade, fui eu lá homenagear essas pessoas maravilhosas que cultivam as tradições e fazem alguma coisa para desenvolver relações entre os nossos países. Essa é a contribuição deles, que como conhecem um pouco a Polônia, ou a língua, ou vocês sentem ligados, eles podem levar empresas brasileiras para lá, trazer as polonesas para cá. Por isso, um elemento de ligação, um elo. Eles têm seus números, não sei quem é contabilizado. Eu acho que isso, no fundo, não é tão importante. A questão é no coração. Eu, nos últimos 30 anos, fui embaixador do Brasil na Polônia, por exemplo. De coração. Sobre essa questão cultural, pegando o que a Elisa falou ainda, várias cidades aqui do Estado, tem grupos folclóricos, como eu falei anteriormente, Guarani das Missões, Aurea Mariana Pimentel, Dom Feliciano, Erechim, entre outras, Porto Alegre também. Qual é a relação desses grupos folclóricos, que mantém a tradição, como o senhor disse, diretamente com a embaixada? Existe algum suporte, algum apoio? Sim, existem projetos. Hoje em dia, tudo é feito dentro de sistema de projetos. Então, esses projetos são apresentados perante uma comissão na Polônia, são projetos que visam algum apoio material, logístico, financeiro. E tem que comprovar a competência de tal projeto, o próprio produtor, digamos, o que fornece a ideia e o Estado que apoia eventualmente, ou uma organização polonesa. Enfim, é um processo ligeiramente complicado, mas visa uma coisa só, para tornar o processo mais objetivo possível e transparente. A primeira vista, as coisas ficam um pouco mais complicadas com o sistema de projetos, mas é a tendência hoje no mundo inteiro. Então, nós apoiamos, sim, esse senhor, as aulas de polonês, alguns projetos de grupos folclóricos com as roupas, coisas rotineiras, eu diria. Minha ideia é um pouco diferente. Eu queria, apesar de não ser tão jovem como o senhor e as senhoras, utilizando os meios de comunicação modernos, criar uma ponte entre... O nosso país é imenso, continental, praticamente. No nosso website da Embaixada, criamos um museu de objetos da comunidade polonesa, uma bibliografia de pessoas que se destacaram nas comunidades, os currículos Viter dessas pessoas. É tudo na nossa página, website. Temos o Twitter da Embaixada, meu Twitter pessoal também. Eu informo a comunidade, todos que querem com antecedência, sobre os eventos, sobre o que se passa. Escrevo em duas línguas, faço imediato a tradução de cada Twitter. Quer dizer, é uma hora de trabalho todo dia, só no Twitter. Sem falar dos relatórios. Quando entrei na diplomacia, ninguém me falou desses relatórios. Achava que era uma vida boa, de qualidade, de diplomata. Mas pronto, hoje em dia... Então, quero criar uma ponte, estamos criando até um programa culinário, sobre a culinária brasileira, polonesa, a moda brasileira em português. É a minha melhor parte que está se sacrificando, a minha esposa está fazendo isso. E, enfim, aulas de polonês, talvez nesse sistema, para todo mundo entrar na página da Embaixada. O senhor falou do programa Ciências Sem Fronteiras, anteriormente, que estudantes brasileiros saíram para a Polônia. Alguns poloneses vieram para o Brasil também, nos últimos anos. A língua é a maior entrave ainda para esses jovens? Não sei. Nós formamos muita gente em português. Acho que 400 chamadas Cátedras de Estudos Ibéricos, que formam gente em português e formam pessoal em espanhol. Em literatura, é uma perfeita filologia. São aspectos de arte literária, atualidade econômica, são matérias da área de problemas contemporâneos brasileiros, cultura geral, história, já falei. Enfim, é uma filologia com vários elementos, não é só literários. Dá uma visão cultural. Então, nós formamos um estudante, realmente, ou na parte continental de Portugal ou do Brasil. Então, língua não é um problema. Aqui em Brasília tem uma Cátedra de Norvig, Cátedra de Estudos Polonês. Eu acho que é a segunda no Brasil. Embaixador André Maria Breiter, embaixador da Polônia no Brasil, muito obrigado pela entrevista. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas. Agradeço principalmente a sua companhia, a sua audiência. O Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá.